Qual é o número obtido calculando 2005 menos 205 mais 25 menos 2? Desliga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, para resolver, eu vou tomar o 2005 menos o 205. A diferença entre 5 e 5 é 0, 0 menos 0, 0. E aqui eu vou tomar logo o 20, 20 menos 2 é igual a 18. Agora, nós temos aqui o resultado dessa diferença. Agora, eu vou tomar essa diferença e somar 25. 1.800 mais 25, 0 mais 5, 5. 0 mais 2, 2. 8 desce e 1 desce. Então, temos 1.825. Agora, eu vou usar o último número que eu tenho, que é o menos 2. Então, eu terei 1.825 menos 2. 5 menos 2, 3. Abaixa o 2, abaixa o 8 e abaixa o 1. Logo, a resposta é o item B. Então, é isso pessoal. Curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e valeu. Até a próxima.